Por que o Flamengo de Tite utiliza tanto as bolas longas, os lançamentos, muitas vezes até chamados de forma pertinente ou não de chutões? Pois é, isso tem sido notado, eu mesmo tenho criticado muito, desde o Campeonato Carioca na ocasião, comentando os jogos do Flamengo pelo canal Goat no YouTube, várias vezes destaquei e critiquei soluções, digamos, apelativas, partindo para a bola longa, para a bola esticada, quando em tese é um time bem treinado, consegue sair jogando, sair da pressão do adversário, trabalhando, construindo pelo chão para alcançar o campo ofensivo e tentar uma jogada de gol. Pois é, isso é um tema que vem ganhando ainda mais destaque entre torcedores e na mídia por conta de jogos, por exemplo, como esse contra o Bolívar, na última quarta-feira. O Flamengo perdeu jogando na altitude mais uma vez, terceiro jogo na história do clube contra esse adversário na cidade de La Paz, terceira derrota. E muitas vezes o Flamengo esticou a bola. E na altitude, onde a correria só favorece ao time adaptado, ao time local, na altitude, onde o Tite antes do jogo falou que a ideia era trabalhar a bola construindo, jogadas pelo chão, mantendo a posse de bola, trocando passes, não dá para entender. Então, nesse vídeo que tem o apoio do Sofascore, o aplicativo que você pode e deve baixar, acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, para você, por exemplo, no Sofascore, constatar isso aí. Olha o que eu vou mostrar. O Flamengo teve 17 bolas longas no jogo. 17. 8 com o Davi Luiz. Praticamente a metade com o Davi Luiz. E na coletiva, o Tite foi perguntado a respeito e disse não, o Davi conduzia a bola, de fato, houve momentos em que ele conduziu a bola para o campo de ataque e vários outros em que ele tentou o chutão, o lançamento, a bola longa, e cada um vai chamar de uma maneira e vai depender do contexto da jogada. Em alguns casos, até chega a ser o chutão. É para afastar o perigo, só é mais nada. Mas, nesse vídeo, com o apoio do Sofascore, que você viu aí, oferece muito conteúdo, muita informação, acompanhamento de tempo real das partidas, o aplicativo que não pode faltar no seu celular, e você também pode acessar pelo browser do seu computador, colocando lá no seu mecanismo de busca Sofascore e já colocando em seus favoritos. Então, o Sofascore apoia esse vídeo, que traz a análise do Rafael Rabelo, do Falando de Tática. O link para a análise mais completa do Rafael sobre esse assunto, você encontra aqui na descrição do vídeo, tá? O vídeo do canal dele, onde ele se aprofunda ainda mais no tema, que aborda agora para a gente aqui no youtube.com.br. Diga, Rafa. Salve, Mauro. Tudo bem por aí? Aquele abraço para você, amigo. Sempre um prazer falar aqui no seu canal, para a turma que te acompanha. Eu acompanhei as transmissões do Campeonato Carioca, contigo, lá no GOLT. Seus comentários sempre pertinentes. E me lembro que você falou muito sobre a questão da bola longa, sobre o uso excessivo de bola longa. O Flamengo rifando demais essa bola, esticando demais essa bola, muitas vezes sem necessidade, né? Isso é algo que me chama a atenção também já há um tempo. Isso ficou na minha cabeça e eu notei que o Flamengo, nos últimos tempos, nos jogos mais recentes, tem feito mais ainda. Fui buscar levantar alguns dados, algumas informações, para saber se isso era verdade. Vou dividir com vocês aqui agora esses dados. Primeiro falando sobre o Campeonato Brasileiro. O recorte é curtinho, são só três jogos, mas dá para a gente tirar algumas conclusões. O Flamengo é o terceiro time que mais faz passes longos nesse Campeonato Brasileiro. 105 no total, média de 35 por jogo. só não faz mais que o Bragantino e que o Palmeiras, tá? Agora, precisão desses passes longos, 66%. O Flamengo é só o décimo primeiro em acertos de passes longos. Isso está muito relacionado ao fato do time não ter muitas dinâmicas para trabalhar esse passe. Esse passe, muitas vezes, é feito de qualquer forma. Para os jogadores disputarem lá no alto, de cabeça. Inclusive, até alguns jogadores que nem são tão bons assim nessas disputas. Muitas vezes a bola vai para o Cebolinha, disputar no alto. Então, isso acarreta numa taxa de precisão bem baixa, né? Agora, Mauro, a gente vai falar um pouquinho sobre passes super longos. Passes super longos são passes de 40 metros ou mais. E o Flamengo, nesse Campeonato Brasileiro, fez até agora 26 passes super longos nessas três partidas. É o quarto time que mais faz esse tipo de jogada. E quando a gente vai falar de precisão desses passes super longos, o Flamengo tem só 50% e é o décimo quinto. Está lá atrás nesse ranking de acertos de passes super longos. Mais uma vez, pelo mesmo motivo. Não há dinâmicas específicas para gerar vantagens para que esse passe super longos seja feito numa situação em que haja, de fato, uma vantagem tática, uma vantagem de posição do jogador. Então, muitas vezes, é feito de qualquer maneira, digamos assim, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Rossi também, né? Que é um cara que, muitas vezes, eu percebo que faz essa bola muito assim, sem precisar, muitas vezes, inclusive. Ele tem uma linha de passe aberta, opta por essa bola longa e, muitas vezes, ele entrega essa bola de bandeja para o adversário. Essa bola é disputada no alto e, muitas vezes, fica com o adversário, o Flamengo perde a posse de bola. Ele é o segundo goleiro com mais passes longos nesse Campeonato Brasileiro. Só perde para o Everton. Já fez 52 passes longos o Rossi nesse Brasileirão. Vamos pular agora para o dado do Carioca. E o Flamengo foi o quinto que mais fez passes longos. Dos times considerados grandes, né? Foi o segundo que mais fez passes longos. O Botafogo foi o quarto, então fez mais passes longos que o Flamengo. Mas o Fluminense foi o oitavo e o Vasco foi o nono. Então, esses dois times fizeram bem menos passes longos do que o Flamengo no Campeonato Carioca. Times com material humano não tão bom quanto o Flamengo. Times com investimento menor, fazendo menos bola longa, conseguindo trabalhar um pouco mais a bola no chão, a bola mais curta, né? Essa é a construção mais curta. O Flamengo, em 2024, tem média de 25,4 passes longos por jogo. Em março, manteve essa média de 25, mas em abril subiu para 32. Voltando para os passes super longos, a média é de 5,4 em 2024. Mas em abril, essa média subiu para 7. Falando sobre alguns jogos individualmente, essa última partida contra o Bolívar foi o recorde. 53 bolas longas num jogo só. Contra o Palmeiras, 47. Contra o Fluminense, aquele 0x0 lá, no segundo jogo da semifinal do Carioca, 42 bolas longas. Contra o São Paulo, semana passada, no Maracanã, 35 bolas longas. Contra o Botafogo, vitória por 1x0 lá no início do Campeonato Carioca, no início do ano, 34 bolas longas. E contra o Palestino, um time muito modesto, que nem marcou tão alto assim, que nem pressionou tanto o Flamengo, o Flamengo fez 25 bolas longas. Quando a gente fala de estatística, a gente precisa, obviamente, contextualizar sempre, senão a análise não é honesta. Então, é claro que eu estou levando em consideração aqui que, por exemplo, em alguns jogos recentes, havia um contexto desfavorável. Vou lembrar do jogo lá em Goiânia, naquele gramado bizarro de areia, aquele beat soccer praticamente, que ali era muito difícil a bola rolar, fazia até sentido jogar a longo, jogar pelo alto. No gramado sintético do Palmeiras também, me parece que fazia sentido também optar por esse tipo de jogada, porque ali é um terreno que o time não está acostumado a jogar, que os jogadores não estão acostumados. Então, faz sentido. Também teve o jogo contra o Fluminense, que o Pedro, muito maior que o Martinelli, tinha uma vantagem física ali, fazia sentido forçar essa bola ali nele, fazia sentido também jogar uma bola nas costas da última linha de defesa do Fluminense, que cedia espaço com o Marcelo, por exemplo. Então, tem alguns contextos que a gente precisa considerar. Mas, mesmo assim, na minha visão, acho que o time ainda faz demais, faz em excesso, mesmo quando não há um contexto que justifique fazer a bola longa. Por exemplo, o Palestino, enfim, outros jogos que não fazia sentido fazer tanta bola longa, o Flamengo poderia tentar construir mais por baixo e abusou dessa bola esticada lá. Então, eu acho que isso é algo que o Tite, de fato, precisa olhar com bastante carinho, precisa se debruçar sobre esses dados, precisa sentar com a comissão técnica dele, conversar e solucionar. Capacidade, eu sei que o Tite tem, sua comissão técnica também, de trabalhar isso no dia a dia, levar isso para os treinos, corrigir. E material humano, ele tem de sobra também. Perfeito? Quero agradecer mais uma vez pelo espaço, te deixar um grande abraço e até uma próxima. Espero que tenha contribuído com esse debate, espero que os comentários aí sejam bem legais, que esses dados, que essas informações possam suscitar aí debates muito legais aqui nos comentários do teu vídeo. Aquele abraço e eu fui! Mais uma vez, obrigado ao Rafael Rabelo, participando conosco aqui do canal, esclarecendo bem essa questão, esmiuçando essa questão da bola longa. Vejamos contra o Botafogo, nesse domingo, se isso melhora. Se a bola longa vira só uma alternativa, uma arma eventual, ou continua sendo algo de utilização constante, recorrente, contínua, pelo técnico Tite. E depois do jogo entre Flamengo e Botafogo, tem live no youtube.com.br, Marra Mauro César, conto com a sua audiência. Então estaremos aqui conversando sobre essa partida. Eu estou em Boi nos Aires, volto no começo da semana para São Paulo, mas daqui vão acompanhar, e vou fazer a live depois dessa partida pelo Campeonato Brasileiro, a bola rola às 11 da manhã. E antes estaremos às 9h20 no pré-jogo, 9h20 na S1 Live. Você faz, inclusive, a inscrição no canal, e pode participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Confira! Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Então participe do Clube de Vantagens da S1 Live, você pode ganhar uma camisa oficial se for sorteado numa das segundas-feiras. Toda segunda-feira e toda quinta tem um na área. Programa apresentado pela Alana Bimad, o Leo Andrade participa às quintas, e as segundas que participa comigo é o André Rocha. E nas segundas, ao final do Na Área, sempre tem o sorteio de uma camisa oficial, pode ser do Flamengo, de outro clube de uma seleção, você escolhe se você for integrante do Clube de Vantagens da S1 Live e você for o contemplado. Ok? E destacando, como sempre, aqui embaixo, os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, para o Clube de Membros, para o curso online de jornalismo esportivo, para o meu blog do Nao Esporte e para o Uso360 que traz as canecas e camisetas do canal de vários outros temas. Então, você acessa lá, aproveita a promoção do mês para não pagar o frete, comprando uma quantidade maior e também pode usar o cupom mal para obter um desconto. Sendo que, lembrando, nessa terça-feira, às 22 horas, a Live Soft Shopping, excepcionalmente, terça-feira, às 22 horas. É isso, valeu, saudações. a Live Soft Shopping, Amém.